O Escurinho Já foi no Morro do Macaco e lá bateu num bomba Já foi no Morro dos Cabritos procurar conflito Já foi no Morro do Pinto, acaba com o sangue O Escurinho era um escuro direitinho Que agora tá com essa mania de brigão Parece praga de madrinha ou macumba De algum escurinho e aquele fez encadidão Saiu de cana ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Pretinho carregou Botou abaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu viado e ela não viu Já foi no Morro da Formiga procurar intriga Já foi no Morro do Macaco e lá bateu num bomba Já foi no Morro dos Cabritos procurar conflito Já foi no Morro do Pinto, acaba com o sangue Já foi no Morro da Formiga procurar intriga Já foi no Morro do Macaco e lá bateu num bomba Já foi no Morro dos Cabritos procurar conflito Já foi no Morro do Pinto, acaba com o sangue Tchau.